Oi gente, tudo bom? Hoje nós vamos fazer bijuterias com essa massinha maravilhosa que eu já ensinei aqui no canal. Eu vou deixar o link dessa massinha, da receita dela e o passo a passo aqui embaixo no bloco de informações. Hoje nós vamos fazer bijuterias, ficam lindas, essa massa seca super rápido e vocês vão gostar muito do resultado. Bom, aqui eu usei uma tampinha de amaciante pra cortar e vou fazer um furinho bem aqui na parte de cima. É importante esse furinho ficar bem larguinho, tá gente? Eu tô usando aqui um palito de churrasco, essa parte que não tem ponta. E aqui nós vamos fazer a minhoquinha e vamos cortar quatro pedacinhos pra gente poder trabalhar e fazer uma bolinha. E você já tá inscrito no canal? Se não tá inscrito, gente, se inscreva, ative aquele sininho, que aí você vai receber aviso toda vez que tiver vídeo novo por aqui. E se tá gostando do vídeo, já clica em gostei. Bom, eu fiz também furinho nessa bolinha e vou fazer as outras agora. Gente, agora eu tô fazendo duas bolinhas maiores, eu já fiz as quatro lá, ó, do lado, menores, à esquerda ali, vocês podem ver. E aqui eu fiz duas maiores e formei, é... e fiz um formato diferente, assim, como vocês estão vendo, olha. Eu dei uma achatadinha na bolinha, ela ficou assim e fiz dois furinhos. E espere secar, ó, já tá tudo bem sequinho. E eu vou usar esse guardanapo pra decorar. Esse aqui é aquele guardanapo que a gente usa pra decopagem. Vou cortar esse desenho aqui e vou colar nessa parte. Vou passar cola branca e espalhar bem com o dedo. Vou colar aqui em cima. Gente, já vai compartilhando esse vídeo aí com os amigos, porque é muito legal você poder fazer as suas próprias bijuterias. E o que é mais legal ainda é que você faz com material bem baratinho. Custa muito pouco pra fazer isso aqui. Dá uma olhadinha lá na receitinha, né, no passo a passo dessa massa que eu ensinei a fazer aqui no canal. É uma massa que não vai no fogo, ela é bem prática, bem rápida de fazer e fica baratinho. Ó, colei aqui o guardanapo, cortei os cantinhos, furei aqui pra deixar o furinho aparente. Passei cola em cima. Vou furar todas as partes novamente, tá? Porque eu coloquei o guardanapo por cima. E vai ficar tudo assim, ó. É só deixar secar. Ah, Helen, as bolinhas. Bolinhas eu não vou colar guardanapo. As bolinhas eu espetei assim num palitinho fininho e vou pintar de preto pra dar um destaque. Essas partes aqui de trás das peças eu também vou pintar de preto. Vai ficar assim. Vou usar verniz vitral. Você pode usar o verniz geral ou você pode usar o verniz que eu já ensinei a fazer aqui no canal. Verniz caseiro, muito baratinho e que dá um brilho maravilhoso. Passei o verniz em toda a peça e deixei secar. Esse cordãozinho aqui a gente compra em armarinho, tá? E aí ele vem num rolinho parecido com isso aqui. Ou você compra a metro. As pontinhas ficaram fininhas porque eu passei cola branca e deixei secar pra ficar mais fácil depois de encaixar nas peças, tá bom? Ó, esse aqui é o meio. Dobrei ao meio, né? Um tamanho que seja o suficiente pra eu passar na cabeça. Aí meçam aí na cabeça de vocês a cordinha. E encaixei dessa forma. Isso aqui são umas miçangas, parecem uns balõezinhos de festa junina, que eu tinha em casa. Elas são de plástico mesmo e eu aproveitei. Mas vocês podem fazer bolinhas de vários tamanhos, tá? Assim como a gente fez essas pretinhas aqui, vocês podem fazer de vários tamanhos pra fazer e compor aí o seu colar. Ó, ficou assim. Agora eu vou trabalhar aqui o fechinho. Gente, essa dica é sensacional pra você fazer um fechinho. Olha que legal. Você pega um pedacinho da própria... o próprio cordãozinho e faz assim, olha. Faz um nozinho por trás. Aqui deve ter uns 15 centímetros de cordão pra poder amarrar. Aí você faz assim, ó, uma barriguinha pra direita, passa por cima, pega esse da esquerda, passa por cima, leva lá atrás e volta por dentro da barriguinha. E aperta. Agora uma barriguinha para a esquerda, passa o cordão da direita por cima, leva lá atrás e sai por dentro aqui dessa barriguinha. Faça várias vezes, da direita, depois da esquerda, da direita e da esquerda. E corte o excesso. Vou passar uma colinha universal pra não desfiar, né, esse arremate. E pronto. Vou colocar mais uma miçanguinha em cada ponta. Vou dar um nó. Isso na pontinha do colar, do cordão do colar. Vou arrematar e passar a colinha, pra não desfiar. Vou fazer isso pro outro lado, vai ficar assim. Olha esse fecho, gente, fica sensacional. Ó, você quer abrir, você puxa pra um lado e puxa pro outro. Você quer fechar, você puxa pra um lado, puxa pro outro e ele ajusta. Vamos aos brincos. Pra fazer os brincos, eu vou usar um pedacinho desse arame aqui, ó. Eu peguei mais ou menos uns 4 centímetros, 4,5. Esse arame é aquele bem fininho que a gente usa pra fazer bijuteria, pra fazer flores artificiais. Ele é bem baratinho, esse arame, gente. Acho que eu paguei, assim, tipo, 2 reais um rolinho dele. E aí, eu peguei esses 4,5 centímetros, que é uma ajuda de um alicate. Eu prendi a pontinha, coloquei uma das bolinhas. E isso aqui, gente, esse ganchinho, a gente também compra em armarinhos ou em loja própria pra bijuteria. Aí, aqui, olha, se liga nisso. É muito importante você deixar desse lado o encaixe do ganchinho. Porque aí, ele fica certinho virado pra frente quando você coloca na orelha. E aí, faça para o outro a mesma coisa. Olha que fofo, gente! Muito obrigada por assistir. Conto com todos aqui no próximo vídeo. Um beijo. Até lá. Tchau!